É muita coisa boa Cadê o bichão que vem defender ela aqui? Aqui! Não nele não Olá 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 Ô carai É um patropelo Hora de morrer! Hora de morrer! Nossa! Esse aí por cima mano Olha! Engrenhado nosso Ferrari mano Vou até tirar um... Print aqui também mano Hahahaha Nossa! Esse foi feio! Olha isso! Ei carai Carai Tô entalado aqui velho! Sai filha da puta! Carai mano! Fudeu! Ota! Pega o loja dele! Olha! Olha! Vai salvar agora! Pera ai! Eita porra! Chegou! Chegou! Chegou o marido! Corre! 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 Eita porra! Chegou o marido da... 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 Da bicha! É o bicho! Hahahaha! Hahahaha! Sai fora carai! Isso aí é louco tio! Vamos lá! Mais um passo com cuia! Hahahaha! O bicho tá vivo ainda mano! Passador de monstros! Esmagado! Olha! O macaco! O cara! Ahahahahahahah! R$! E? Ahahahahaha! E? O cara! O cara! Quebrou o pescoço Quebrou todos os ossos Coitado Tirar uma fotinha Abraçado com coisa Cadê a cabeça dele A pista tava viva ainda Fotinha, fotinha, sumiu A bomba deu pra brincar um pouco Ó Deixa o bagulho aqui perto Vai que vem outro aí Deixa o outro Fotinha 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 Nossa, esse foi expressando na... Ai Uma árvore, mano Da hora Uma violência da porra Só tirando foto no Steam Tirando na print Ó Tem bagulho por aqui Ó lá Aqui Esse lugar aqui é muito rico Pra... É... A gente recuperar o suprimento De sobrevivência É uma fauna rica da porra Somente essas pedras alienígenas aqui ó Esse guardião Esse guardião deles tá muito fraco Esse guardião deles tá muito fraco Mais quente Sei lá Possivelmente é mais quente Pelo... Do jeito do... Mais desértico Então lá Fica muito ruim Pra sobreviver mano Se eu for fazer uma base lá E tentar me manter lá É... 24 horas Sem parar Assim... Pra fazer as coisas tudo mais difícil Eu acho melhor fazer isso aqui mano Eu acho melhor fazer isso aqui mano Pegar as coisas lá e vim pra cá A não ser que eu queira viver em alta zona de emoções direto Foda mano 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 humm joaninha mano humm joaninha que veio assim apaga a luz ixi eu que não vou ver vou fazer um buraco ali e vai cair lá dentro quando ele vem atracar eu mano se liga quer ver hein viado morre ai viado ihihihihi ihihihihi ih caraii ele pula mano desce mais desce mais ta preso ta preso la 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 vai pular não ih caraii ai viado acertou carai o bicho é do demônio quero ver se ele fica agora quero ver ele aparecer aqui em cima aparece ai vem ai filha da puta sobe ai trouxão vou trocar ideia ae trouxa ta fudido agora que eu vou fazer terra vivo esse filha da puta vai dai pega o bicho pera ai terra 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 não aqui não tem mano porra eu deixei tudo lá vei aaa que bosta puta que pariu vim enterrar o bichano la mano que rar tira vim 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 tampar ele aí mano quantos quilômetros que eu tô tão longe velho deixa ele aí mesmo vou derrubar a árvore caralho prender ele com a árvore a palavra e deu certo não mano se travado aqui e cadê o bagulho? tá ali né eita porra, deu errado mano, tá rolar esse bagulho lá não? tá rolar o bagulho velho, vai, 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 vai peraí, peraí ah, parou mano o bagulho, fazer um buraco aqui ó, uma caída pra cá mano vai rolar lá dentro e vai matar ele o bagulho, quer ver? ixi, é muito grande mano, dá uma quebrada aqui vou matar esse filha da puta assim mano ó tá um pouco aqui um pouco um pouco vou matar, vou matar ele rolando no tronco mano ele tá muito lá embaixo mano não pega não, coisa não, senão vai destruir eita porra peraí caramba mano, o bicho cospe na árvore, a árvore voa mano olha isso os parada da porra mas eu matei matei porra nenhuma caralho, filho da puta olha isso não, 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 não caralho caralho peraí peraí, não dá pra dar mata ele mesmo vai se matar mano mata ele caralho 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 ae, ele caiu mais, pedeu ae 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 caralho hã matei mano ai, agora sim velho caralho ó ó uma print assim ae pegar o só foi boa hein ai eu venho